Se o que ocorre é que tratava-se de um apartamento no quarto pavimento do condomínio Barão da Torre, localizado ali no setor dos Afonsos, onde a inquilina saiu para trabalhar e o apartamento estava vazio, não tinha gente no apartamento no momento. Foi detectado um incêndio através de vizinhos que acionaram o corpo de bombeiros e então nós entramos em ação e foi feita a ação de combate efetivamente ao incêndio. Capitão, mas tem alguma suspeita por tudo que vocês tiveram a condição de olhar ali ou somente depois de uma perícia? Nós só podemos falar realmente o que aconteceu, realmente a conclusão prescinde realmente de uma investigação que é feita pela perícia. Então o proprietário já foi orientado a acionar a SPTC, a Polícia Civil, e o nosso serviço de perícia para que nós possamos realmente chegar a uma análise, fazer uma análise conclusiva desse caso. Mas eu acredito, capitão, que claro, naquele primeiro momento ali, vocês batem um papo, conversem, conversam sempre com os moradores no sentido do que teria, às vezes ali, uma tomada, às vezes muitos eletrônicos ali na tomada. Vocês tiveram essa conversa com esse morador? Com certeza. Sempre a orientação é reiterada nesse sentido. Hoje nós temos uma facilidade muito grande com os eletrônicos, que estão sempre precisando de serem carregados nas tomadas, estão ligados diretamente à energia elétrica, eles sofrem um superaquecimento, então não é prudente nós deixarmos a nossa casa, ainda mais tratando o apartamento, sem ninguém deixar algum desses eletrônicos já na tomada ali, sofrendo essa recarga. Pela experiência do senhor, capitão, eu acredito que não tenha sido pela cozinha, até porque não tinha ninguém ali na casa. O senhor acredita que pode ter alguma coisa relacionada à fiação? Como a gente disse, para a gente trazer uma análise conclusiva, a gente realmente precisa da investigação. Mas, como você também disse, a experiência nos traz algumas coisas. Trata-se de uma edificação já bastante antiga, então não vamos descartar nenhuma dessas possibilidades. E tampouco a questão da cozinha também. Você trata de uma pessoa que saiu para trabalhar, às vezes atrasa, está atrasada, faz seu café ali correndo. Coloca fogo baixo, muitas pessoas acabam esquecendo. Isso, pode ocorrer também. É assim, a gente falando estatisticamente, a grande parte dos nossos incêndios urbanos é ocasionado, às vezes, por uma questão elétrica ou realmente tem início na cozinha. Agora, deixa eu chamar, pedir um favor, na verdade, para o senhor, capitão. Por exemplo, eu estou ali na minha casinha. Que tipo de observação eu tenho que ter em cada cômodo que eu tenho, sobre aparelhos que eu tenho e tudo mais, para que isso não venha a acontecer? Porque, gente, enche a tela, por favor, Dudu. Mostra a imagem lá. Quem está aí no videomeno hoje? Rodrigo, põe a imagem para mim. Ô, Rodrigo, tinha te visto mais cedo, esqueci, meu irmãozinho. Olha só, eu quero aquela imagem das coisas destruídas. Triste pedir isso, mas eu quero aquela imagem. Mas o que a gente faz, assim, capitão, dia após dia, na nossa casinha, para que não aconteça uma coisa dessa, não perder as coisinhas? É uma observação constante, né? Quanto à sua instalação elétrica. Evitar a sobrecarga de tomadas. Muitos aparelhos ligados numa tomada apenas, utilizando aqueles T's, né? Aqueles aparelhos ali, que a gente multiplica a entrada da tomada. Aquilo acaba ocasionando uma sobrecarga. Ali naquela tomada, pode haver um ponto ali de ignição com essa sobrecarga. Está sempre constante, em constante observação. Vai colocar um aparelho para recarga. Está observando, não deixá-lo em superfícies de fácil combustão, perto de cortinas, né? Então, todo esse cuidado, a casa é sua, né? Os bens são seus. Então, toda observação, ela é necessária. Não deixar um aparelho elétrico ligado ali sem você realmente estar utilizando. O capitão... Tudo isso contribui bastante para a prevenção. As pessoas costumam usar aquela régua, sabe aquelas réguas, assim, maiorzinhas, que vem um monte, né? De buraquinho ali para você colocar na tomada. Aí coloca um monte, preenche aquilo tudo. Isso daí é adequado? Porque as pessoas vendem isso. Alguns casos ali, a gente vai dizer que também esteja proibido. Até porque ele tem ali... Quando é um filtro de linha bom, ele tem um interruptor ali que ele pode cessar a utilização. Vai utilizar, mas utiliza com cuidado, com prudência. Esteja sempre observando. Esteja sempre fazendo uma inspeção. A gente, às vezes, percebe que determinados equipamentos elétricos eles chegam a... Esquentam tanto que derretem ali a tomada. Observa isso, né? Tenha cuidado, porque de uma fagulha, de algo simples, pode ocasionar um transtorno, como nós vimos aí. É, e agora todo mundo em casa também, né, capitão? O risco é maior ainda. Deus abençoe o senhor. Muito obrigada pela entrevista, viu? O risco é maior ainda.